E aí galera, hoje nós vamos aprender a usar um metrônomo para melhorar os nossos estudos com o derimbao. Vamos lá? Então, primeira coisa, vamos colocar o som para ver como é que é o nosso metrônomo. Então, aqui ele está a 100 BPMs. 100 BPMs significam 100 batidas por minuto, ou beats per minute, em inglês. Então, a gente usa as teclas para mudar o tempo. Vamos colocar, por exemplo, em 60, que seria uma batida por segundo. Então, vamos colocar aqui em 60. Isso é um segundo. Podem perceber que tem um dos sons que é diferente e esse som indica o começo do compasso. Então, se eu estou trabalhando em um compasso 4x4, o primeiro som vai ser diferente, os outros três iguais. 1, 2, 3, 4, 1. Aí começou outro compasso. Outro compasso. Assim sucessivamente. Se nós mudar ele para 3x4, vai ter três batidas no nosso compasso, sendo que a primeira é a que indica o início do compasso. As outras duas é a continuação desse compasso. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos cortar o som aqui. Então, a mesma coisa vai servir para o compasso 4x4, 3x4 ou 2x4. Eu recomendo estudar para o berimbau o compasso 2x4. Então, vamos modificar aqui em 2. 2x4. Então, nós vamos entender. Só o primeiro compasso vai soar mais agudo, que é aquela nota diferente. E a segunda nota do compasso, a segunda, como se diz, o segundo intervalo do compasso vai soar a nota mais grave. Então, vai ficar tim, tom. Vamos escutar aqui. Tim, tom. Isso serve para o samba também. Então, por isso que, tipo assim, a gente vai usar para sombento grande, os toques da capoeira, mas também servem para outros estudos. Bom, vamos ver isso no berimbau agora, como é que fica, né? Opção 1. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Essa é uma forma. E a opção número 2 é eu começar com a nota grave, como o compasso está aí. É como se estivesse começando com o finalzinho do compasso anterior. Mas também caindo a tempo terra, também dá para fazer. Então, a opção número 2 é... 1, 2. Dom, tchitim, dom, dom. Tchitim, dom, dom. Tchitim, dom, dom. Tchitim, dom, dom. Então, em resumo, dá para fazer das duas maneiras. Para ficar mais fácil e mais assim, para fazer uma convenção, vamos usar o tempo 1, o começo do tchitim, dom, dom. O começo do compasso dessa célula rítmica, então, a gente vai fazer. Quando escutar o tempo 1, que é aquela nota mais aguda, nós vamos estar tocando o din. Para nós tocar o din, a gente sabe que antes do din, vem o tchitim, né? Então, vamos começar com... Din, dom, dom. Tchitim, dom, dom. Ou já diretamente fazer essa nota que vem um pouquinho antes do din, das duas notas chiadas. Vamos fazer uma prática com o metrônomo A60, né? Começando pela célula rítmica na nota aguda. Então, vamos lá. Vou botar aqui. Dois. Um, dois. Lembrando que a nota aguda é o começo do compasso. Então, se eu me perdi, escuta o metrônomo. Vamos lá. Um, dois. Um, dois. Vou ficar bem devagarzinho. O volume baixo, pelo exemplo. Um, dois. 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 Um, dois Então, recomendo tocar a volume baixo quando nós estivermos estudando com o metrônomo Assim nós podemos saber se nós estamos a tempo Um, dois, um, vamos de novo Um, dois Um, dois Um, dois Escutando o metrônomo Isso é um bom treinamento também Poder tocar devagar Poder tocar volume baixo Ou volume alto Sem acelerar Mantendo o andamento Bem baixinho Tá, vamos acelerar um pouco pra ver aí, aumentar um pouco o nível de dificuldade Pessoal, mas antes aí, já quem está curtindo, já deixa o like aí, se inscreve no canal pra nós Tá aí, pra vocês estarem ligados nos próximos vídeos que eu vou estar subindo dessa série e outros relacionados com o berimbau Dinh dong dong Dinh dong dong Dinh dong dong Dinh dong dong Bum wah Acelerei, paro, escuto e busco de novo a primeira nota do compasso, que é a nota mais aguda. Quanto mais rápido eu colocar o meu metrônomo, mais difícil vai ser eu estar atenta a esse ouvido, porque a minha tendência é tocar mais alto, porque em geral o que acontece quando a gente está aprendendo o instrumento é tocar mais forte acelera, toca mais baixo desacelera, isso é uma tendência natural quando se toca um instrumento. Então a gente tem que trabalhar justamente o contrário, por isso de se trabalhar as intensidades de tocar rápido e baixinho, tocar devagar e forte. O metrônomo é um excelente recurso para ir melhorando isso e como a gente tem que estar escutando ele, a gente vai naturalmente estar melhorando isso de manter o rápido e devagar, digo, o rápido e o volume baixo. Ai meu Deus, estou com esse devagar na cabeça. O rápido e devagar é boa né galera. Bom, essa é a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, comentem aí se vocês já tentaram estudar com o metrônomo alguma vez, se tiveram dificuldades, quais foram essas dificuldades e a gente pode estar pensando em outros vídeos para solucionar outras dúvidas para quem está estudando o berimbau dessa forma, a gente poder ir estudando junto e desenvolvendo as nossas habilidades com o instrumento. Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, sal!